Quando tem um processo XYZ, utiliza tais e tais produtos químicos, como que eu vou saber quais as substâncias químicas presentes ali naquele ambiente, eu vou analisar. Você não vai saber, na sua cabeça, todos os agentes químicos que vão existir no ambiente de trabalho. Você não vai saber de cor, você não vai saber chegar lá, bater o olho quais os agentes estão presentes ali, você não vai saber disso. Quando você quer avaliar, identificar substâncias químicas que devem ser avaliadas, você tem que pensar num conceito super importante que está no livro Estratégia de Mostragem, uma estratégia para avaliar e gerenciar disposições ocupacionais. Esse livro é uma bíblia da parte de Estratégia de Mostragem e ele traz um conceito muito importante, que é o conceito de risco. Como que a AIA define um risco? O que é risco? Principalmente nesse caso relacionado a agentes químicos. Risco é uma conjectura, uma união entre probabilidade de exposição e toxicidade dos agentes químicos. Probabilidade de exposição e toxicidade dos agentes químicos. Então, quando você for avaliar um risco, identificar substâncias que estão presentes no ambiente de trabalho, você tem que mapear qual que é a probabilidade de exposição desse agente químico versus a toxicidade dele. Por que disso? É simples. Para você pensar. Imagine uma substância extremamente tóxica, cancerígena, mutagênica e por aí vai, que pode causar um discarcel. Imagine uma substância assim. Se você tem uma substância dessa altamente tóxica, pode destruir tudo, mas você tem uma exposição nula, ou uma exposição que não acontece, qual que é o risco de exposição a essa substância? Nulo, desprezível. Por quê? Que mais tóxica que essa substância seja, eu preciso que eu tenha exposição para que essa toxicidade aconteça. Então, o nosso papel, como higienistas ocupacionais, é avaliar sempre essa toxicidade em conjunto com essa probabilidade de exposição. Então, imagine só, agora você tem uma substância que é, ela causa o quê? Uma irritaçãozinha, ela causa efeitos incômodos, mas você tem uma exposição altíssima, você tem uma exposição elevadíssima a essa substância. O que vai acontecer? Você já começa a ter um risco significativo. Então, é isso que nós temos que ser capazes de avaliar. Então, a primeira coisa é você entender esse conceito de risco. O que está por trás de um risco? Então, eu trago muitos exemplos disso. Isso é válido para tudo. Isso é válido para tudo na higiene ocupacional, mas principalmente para os agentes químicos. Você tem que ser capaz de dimensionar a probabilidade de exposição com um agente químico linkado com a sua toxicidade, ok? Esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Esse primeiro conceito. Por que eu falo disso, gente? Porque quando eu estou dentro do treinamento, do método da Gal Fácil e Agentes Químicos, eu tenho que construir ferramentas, trazer essas ferramentas para elucidar esse caminho para os nossos alunos. Porque eu sou muito tranquilo de falar dessa promessa. Por que eu prometo, e eu tenho como provar que eu tenho centenas de alunos que chegaram nessa promessa, que é eu consigo prometer que você vai ficar 100% seguro em avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional e se destacar nesse mercado. Inclusive, os nossos alunos que fazem o que eu falo e aplicam a metodologia, eles ganham pelo menos 50% a mais do que quando eles entraram nesse treinamento. E por que isso acontece? Porque eles conseguem ter o raciocínio por trás. Conseguem ter a segurança para debater com clientes, debater com superiores. O mercado enxerga eles e fala assim, ou esse cara é diferente, então ele consegue mais clientes, ou ele é promovido. Entendeu? Por isso que o cara ganha mais, por ele ter essa confiança. E por que disso tudo? Volto ao ponto. O mercado hoje não tem os profissionais preparados para fazer isso. Um conceito simples de risco que eu acabei de falar para vocês ali, quantos de vocês tinham essa clareza? Quantos profissionais que você conhece que tem essa clareza? Quando a gente tem que falar de identificar substâncias, a gente fala desse processo, fala desse passo a passo, fala desse caminho. E o que a gente tem que pensar, então? A primeira coisa, vocês já entenderam a questão do risco. Que risco? Probabilidade de exposição com uma toxicidade. Isso é a primeira coisa. Então, talento, como que eu faço então para entender qual que é a probabilidade de exposição desse trabalhador? Toxicidade é mais simples. Vocês têm, existem vários parâmetros, você vai ver ali dose letal, concentração letal, efeitos no corpo, doenças ocasionadas, etc. A gente consegue, sei facilmente. Mas a grande dúvida da maioria do pessoal é, talento, como é que eu vou ter uma ideia da dimensão da exposição ocupacional? Como eu vou ter uma ideia de qual é a, como é que fala, a dimensão dessa exposição desse trabalhador? Aí que entra a parte de você reconhecer o risco, né? Então, quando eu te falei aqui que, ah, você acha que existe uma fórmula mágica, uma pílula mágica que você vai tomar e conhecer todos os agentes químicos, você vai entrar no ambiente, bater o olho e ver quais agentes estão ali dentro. Quando eu falo que isso não existe, por quê? Então, a primeira coisa que você tem que entender é, para identificar quais as substâncias que existem, estão presentes no processo, essa primeira coisa que você tem que entender é, compreender sobre o processo. Você vai ter que estudar sobre o processo. Nossa, Leandro, é isso? É. Então, se você atua numa consultoria, prepare-se, você tem que estar estudando constantemente sobre os processos que você tem com os seus clientes. Se você atua em qualquer nicho de mercado, prepare-se para estar constantemente estudando. Por exemplo, esse só idioma. Esse é o Leandro. Porque chega cada pepino de processo para mim, que eu nunca vi na minha vida, que eu vou ter que estudar para entender o processo. Ah, Leandro, você vai ser um expert, daqui a pouco você vai ser o gerente desse processo? É claro que não. Eu vou estudar esse processo para olhar para ele com o olhar de higienista ocupacional. O que eu posso esperar de substâncias que podem ser geradas nesse processo? O olhar do higienista ocupacional. Mas agora, se você está num sésmit, está dentro de uma indústria, prepare-se para ser o cara mais foda. O cara ou a cara, né? Desculpa, tem muitas mulheres aqui também. Eu não posso ficar só falando masculino, não. O cara ou a cara daqueles processos. Você vai entender tudo de higiene ocupacional naqueles processos. Vai destrinchar esse processo. E como você vai fazer isso? Você vai conversar com os especialistas desse processo, com o gerente do processo, com o setor de controle de qualidade. Você vai pegar com os agentes, você vai querer mapear tanto as matérias-primas que entram ali, os produtos, quanto os resíduos que vão sair desse processo. Você vai mapear isso. Você tem que mapear isso. Pessoal, então é isso. Me ajude compartilhando esse conteúdo. Uma boa noite. E eu sou a Gaol.